E aí gatinhas, tudo bom com vocês meus amores? Gente, o vídeo de hoje como vocês já viram aí no título eu vou falar um pouco sobre os produtos que eu uso no meu cabelito Tem algumas meninas falando comigo no direct do Instagram, no Facebook pedindo pra que eu fale um pouco dos produtos que eu uso no meu cabelo Então eu resolvi gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês todos os produtos que eu uso no meu cabelo Eu vou logo adiantando pra vocês que não é muita coisa não porque eu não sou aquela pessoa tipo fanática pra tá cuidando do cabelo e tudo mais Nada disso, sabe? Eu sou bem relax em relação a isso E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês todos os produtinhos que eu uso Realmente são todos que eu uso, tá gente? É pouco, vocês vão se impressionar Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir a você aí que tá me assistindo pra dar um like aí, pra me ajudar na divulgação do canal, na divulgação do vídeo, tá bom? Se inscreve no canal também se você ainda não for inscrito que é pra acompanhar os próximos vídeos que virão E claro, não se esquece gente, de ativar o sininho perto do botão inscrever Se tem um sininho, você clica lá que você vai receber todos os vídeos que eu postar em primeira mão Tá bom? Então agora chega de enrolação e vamos começar o vídeo Então meninas, pra quem não sabe, eu faço progressiva Já faz algum tempo, acho que uns 3 anos que eu faço progressiva no meu cabelo 3 ou 4 anos Agora sim gente, eu não sou aquela pessoa que faz progressiva frequentemente Por incrível que pareça, eu só faço progressiva uma vez no ano E às vezes acontece de eu fazer duas vezes no ano Então é uma coisa assim, sabe? Bem distante Eu não faço aquela sempre religiosamente não Porque eu tenho muito medo desses produtos químicos danificar o meu cabelo Porque o meu cabelo, ele é crespo, ele não é lisinho assim É por causa da progressiva, né? Então eu tenho muito medo assim, que danifique mais E eu só faço progressiva, como eu falei pra vocês Uma vez no ano, no máximo duas E eu fico passando chapinha Eu não uso secador, porque eu não gosto muito Eu uso chapinha, mas também eu não vivo passando chapinha todos os dias Tipo, eu só passo chapinha quando eu vou sair Quando eu vou pra uma festa, algum evento, alguma coisa assim Mas no meu dia a dia, geralmente eu não passo chapinha Às vezes quando eu for gravar vídeo Alguns vídeos eu passo chapinha no cabelo, outros não Por exemplo, esse eu passo chapinha no cabelo Porque como é um vídeo mais focado em cabelo Aí eu não, vou arrumar meu cabelo pra ficar bonitinho, né? Pronto, mas normalmente eu não passo chapinha E agora vou mostrar pra vocês os produtos que eu uso Que é específico pra cabelos que tem progressiva Alguns, né? Outros que eu tô vendo aqui Eles não são tão específicos assim Mas a maioria é E também, meninas, não são produtos Não são muitos e nem são caros Porque eu não sou muito focada, sabe? Em cabelo, não Mas os produtos que eu uso são produtos baratinhos E que eu tenho certeza que são acessíveis aos bolsos de vocês Então o primeiro que eu vou apresentar pra vocês É esse shampoo aqui Eu vou estar passando um videozinho dele aqui Que é melhor pra vocês visualizarem Esse shampoo aqui, ele é da Jequiti E ele, o nome dele é Acho que é Faiu Faiu, não sei como é que se pronuncia E ele é liso perfeito Ele é pra cabelo que tem progressiva E ele diz aqui que dá efeito profissional Bem, gente, eu já uso esse shampoo Acho que em uns 4 ou 5 meses E realmente ele é um shampoo muito bom Muito bom mesmo E o preço dele é Acho que ele não custa mais de 20 reais É bem baratinho Outro shampoo também que eu uso É esse aqui da Avon Ele é o... Eu não sei falar o nome da ideia É inglês Advanced Techniques Sei lá, eu vou deixar o nomezinho aqui passando também pra vocês Ele é também um shampoo Que ele é específico pra cabelos com progressiva E ele diz aqui que ele mantém o efeito da progressiva em até 78% Bem, esse aqui eu só usei ele duas vezes Então assim, eu ainda tô testando ele Eu uso mais o outro da Jequiti Esse aqui eu só usei duas vezes e tô testando ele Mas as duas vezes que eu usei eu posso dizer que foi um shampoo bom Ele é um shampoo bom Mas ainda não é a minha opinião final dele O condicionador que eu uso também é dessa linha É dessa linha do shampoo da Avon Esse condicionador aqui Ele é o mesmo condicionador Também específico pra... Pra cabelos com progressiva E ele promete a mesma coisa De manter o efeito da progressiva em até 78% Como eu falei pra vocês Eu ainda tô testando eles Então depois eu falo pra vocês assim Realmente Qual é o efeito que ele dá no meu cabelo Por enquanto Eu tô gostando Assim, as duas vezes que eu usei eu gostei do efeito que ele deixou Máscara de cabelo Eu uso essa aqui Ela é da Pantene A luz tá refletindo muito Mas ela vai tá passando aqui Ela é da Pantene E é sem sal E ele... O nome dele é o... É a máscara de efeito alisante Liso extremo Eu gosto que como meu cabelo Eu faço progressiva Pra manter ele assim lisinho Então eu uso produtos pra... Justamente pra isso Pra progressiva E manter a progressiva Bem... É... Ficar bem lisinho o cabelo, né? E ele tem um cheiro delicioso Eu gosto muito desse shampoo da Pantene O melhor shampoo, não Dessa máscara Da Pantene Ela é muito boa E eu indico muito pra vocês E nem é tão cara assim Eu acho que deve se custar uns 15 reais Mais ou menos Nada muito... Mais que isso É... Produtinhos também que eu uso assim Depois que eu lavo, hidrato o cabelo e tudo mais Eu gosto muito de usar esse produtinho aqui, gente Ele é excelente É o Bepantol Eu acho que algumas de vocês já devem ter ouvido falar dele Isso aqui é muito bom Ele serve pra cabelo, pra pele Pras unhas Enfim, gente Esse produto é muito bom Muito bom mesmo E eu... Eu ponho ele Depois que eu termino de lavar o meu cabelo E hidratar Aí eu vou Coloco um pouquinho na mão Ele parece um olhinho Mas não é muito oleoso, não Eu... Mas parece sim, né? Mais ou menos E coloco ele do meio Do meio pra baixo Assim no meu cabelo Que é um da parte mais ressecada E eu deixo ele no meu cabelo agindo E é muito bom Eu recomendo muito esse, gente É o Bepantol Derma É muito bom, muito bom Ele não é tão barato assim Apesar de ser pequenininho Ele custou, quando eu comprei Foi 30 reais Quando eu comprei aqui mesmo Em Passira Mas vale muito a pena Porque dura muito, sabe? Você não vai colocar muito no cabelo, não Coloca pouco Só do meio Pras pontas Que resolve É muito bom Indico demais Você pode usar também na pele Enfim, como você preferir Creme pra pentear, meninas Geralmente Os dois que eu uso São esses aqui Esses dois aqui Esse aqui É o creme pra pentear Ele é da Eudora Os dois são da Eudora Ele é da linha Ciage Acho que é assim que se pronuncia E ele Prolonga o liso Promete aqui É um creme pra pentear Eu já uso ele há algum tempo E gosto muito mesmo Como eu não vivo fazendo Chapinha Como eu falei pra vocês Faço só de vez em quando Então esses Esses cremes pra pentear Fica como se fosse um finalizador E deixa o cabelo Eu lavo E ele seca naturalmente E fica bem lisinho E o outro É esse aqui Também da Eudora Ele é pra rejuvenescer os fios Mas também E pra cabelos danificados E ele também Você pode lavar o seu cabelo Colocar ele E deixar Não precisa enxaguar Também serve como finalizador O creme pra pentear Como queiram chamar Sobre preço Esse primeiro aqui Ele custa Se eu não me falho a memória Uns 30 reais Por aí Eu vou colocar aqui pra vocês E esse aqui Ele me custou Eu creio que foi 25 reais Não lembro direito Mas também vou estar colocando aqui pra vocês Muito bom Recomendo demais E esses dois cremes pra pentear E por último Que eu também gosto de usar Quando eu passo chapinha no meu cabelo Eu gosto de usar Esse óleozinho aqui Ele é da Avon Ele é da mesma marca Do shampoo e condicionador Que é o Advance Techniques Acho que é assim que diz E ele é um restaurador de pontas Ele é finalizador Você faz a chapinha E você coloca Reparador de pontas Do meio pra baixo E fica muito bom Pra o cabelo Depois que você faça a chapinha Fica meio assim Seco Com isso aqui Melhora demais E ele é super baratinho Custa 10, 12 reais Por aí Então meninas É isso Eu falei pra vocês Que eu não tenho Muitos produtos Assim pra cabelo Porque eu não sou muito focada Em tá cuidando do cabelo Direto Eu sei que eu deveria Dar uma atenção melhor Ao meu cabelo Mas é porque realmente Eu sou relaxada Em relação a isso Mas eu vou melhorar Né? Quem sabe? Mas os produtos que eu tenho São esses Eu gosto deles São produtos que atendem A minha necessidade São produtos de boa qualidade Que eu já uso Há algum tempo Somente esse shampoo e condicionador Da Avon Que eu tô testando Há pouco tempo Mas os outros Eu já venho usando Há bastante tempo E eu gosto muito deles E são produtos bons E baratinhos Né? Que é o melhor Então gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Espero que eu tenha Tirado as dúvidas Principalmente das meninas Que me perguntaram Quais são os produtos Que eu uso No meu cabelo São esses E é isso Um beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Ah, não esquece de dar like E se inscrever, tá? Tchau Beijo Tchau 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 Tchau